Neste domingo estou cantando pra vocês no Galpão Nativo, aqui na TVE. Abre essa gaita, eu abro o peito, não te amo a mer. Abre essa gaita, dê luz e sonho, dê força e fé. Um cavalo, um poncho, uma guitarra e a paisagem do meu pago. Esperamos vocês aqui no Galpão Nativo, às 8 da manhã. Tchau.